Olá, Tolkien Talkers! Hoje é um dia especial, pois falaremos de um dos maiores reis dos homens. Sejam bem-vindos, meus amigos! O vídeo de hoje vai para o Gabriel Magalhães, Lourenço Berger e Marcos Paulo Alves Campo. Falamos hoje sobre o Alto Rei, dentre os demais homens do Oeste, Aerostar Miniature. Recomendo que garanta um lanche e fiquem confortáveis, pois este será uma aventura e tanto. Mas antes de começarmos, lembre-se de já deixar aquele like, compartilhe, se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos então começar pelo seu nome. Elorus é cindarin para Star Foam, que em nossa tradução é espuma de estrelas. Em Quenya, seu nome é Elerose, que contém basicamente o mesmo significado. Assim como César apontou no TT de Elwen, o nome do seu filho herda o elemento El, que quer dizer estrela, e é unido ao elemento Ros, que quer dizer espuma ou borrifo. Agora um fato curioso sobre o elemento El. Há uma interessante nota sobre isso no apêndice de Ussilmarillion, sobre os elementos de nomes em Quenya ou Sindarin. Segundo as lendas élficas, o termo Ele é utilizado com o sentido de V e foi pronunciado quando os elfos pela primeira vez contemplaram as estrelas. E assim foi que El e Elen se tornaram um termo associado a elas, assim como Eldar e Helena significam das estrelas. É impressionante o nível de profundidade aí, não é não? Agora, Elurus também assumiu um nome na alta língua élfica, e seu título em Quenya era Tar-miniator. O elemento Tar, usado por basicamente todos os reis dali em diante, quer dizer high ou alto, mas não alto no sentido de altura, vale citar, mas sim no sentido de nobreza. Já o elemento Minia, que quer dizer first ou primeiro, e Tur, que quer dizer lord ou senhor. Logo, o título de Elurus em Quenya representa basicamente o seu estado como primeiro alto rei de Númenor. Mas os Dunedain também tinham o seu próprio idioma na ilha, o Adunaico. O seu nome no idioma da ilha inicialmente foi Indilzar, mas posteriormente se tornou Gimilzor. E ainda assim, Ar-Gimilzor é um nome que foi posteriormente dado ao vigésimo terceiro rei de Númenor, deixando Elurus basicamente sem um nome específico na língua nativa. Bom, mas como então era Elurus? Não há bem uma descrição exata do próprio personagem, mas nós podemos supor algumas coisas baseadas nas descrições do próprio irmão. Elrond. Foi dito ter cabelos negros e olhos acinzentados em O Senhor dos Anéis. Tal como seu irmão gêmeo, é possível que Elurus também tivesse esses traços do próprio Elrond. Mas mais detalhes sobre o próprio irmão de Elurus você pode conferir no TT número 114. Pois bem, vamos então conhecer a história desse grande personagem e entender como ele se tornou alguém tão nobre. Elurus nasceu durante os anos mais escuros da Primeira Era, no ano do Sol de 532, em um período onde basicamente todos os grandes reinos élficos haviam perecido diante da Sombra de Morgoth. E ele era um dos Peredil, ou os meio-elfos. Mais sobre os Peredil, os mestiços entre as raças dos homens e dos elfos, vocês podem conferir no TT de número 58. Agora, naquele tempo, do nascimento dos gêmeos, o remanescente do povo élfico morava nas Fozes do Sirion, e era composto pelos sobreviventes de grandes reinos como Nargothrond, Doriath e Gondolin. E com esse remanescente ainda estava a Silmaril de Beren e Lúthien, um grande fator que contribuiu para a prosperidade daquela colônia. Elurus e seu irmão Elrond eram fruto da união de Elwing e Earendil, e eram ainda pequenos quando os filhos de Feanor. Na loucura de seu juramento, atacaram as Fozes do Sirion para reclamar direito a Silmaril. Em meio ao caos do último fratricídio, ocorreram os eventos, que já foram abordados aqui pelo Cesar no TT nº 360, sobre a própria Elwing, onde ela se jogou ao mar com a Silmaril e, em meio à confusão, seus filhos se perderam e foram tomados como mortos pelos seus pais. Mas, como está dito no Silmarilion, grande foi o pesar de Earendil e Elwing pela ruína dos portos do Sirion e pelo cativeiro de seus filhos, pois temiam que eles fossem mortos. Mas não foi assim, pois Maglor teve piedade de Elurus e Elrond e os acalentou, e o amor cresceu entre eles por mais que isso parecesse impensável. Mas o coração de Maglor estava enfermo e cansado com o fardo do terrível juramento. Maglor, portanto, teve pena dos irmãos e os tomou sobre seus cuidados durante um tempo. Ocorreu, então, que após a Guerra da Ira e com a ascensão de Earendil e a perda das outras duas Silmarilas, os Valar deram aos Peredil, meio-elfos, a escolha do povo com o qual gostariam de partilhar o destino, seja para os homens fadados à bênção da morte ou aos elfos imortais e ligados à Terra. Enquanto seu irmão Elrond escolheu habitar entre os elfos, Elrond escolheu o destino dos homens. Vale lembrar que somente desses dois irmãos veio aos homens o sangue divino tanto da linhagem dos elfos quanto dos Ainur, pois Elrus e Elrond eram filhos tanto de Elwing, filha de Dior, filho de Lúthien, filha de Melian, Amaya, quanto de Earendil, filho de Idril, filha de Turgon, rei de Gondolin. E como presente dos Valar para os Edain, os homens que lutaram contra Morgoth durante a Primeira Era, foi dada além de conhecimento e sabedoria, vida mais longa e duradoura do que os homens comuns da Terra-média. E também a Terra de Númenor, que ficava entre Valinor e as terras de cá, para onde os Edain foram morar. E a Elros os Valar o designaram como o primeiro rei de Númenor, pois ele era filho de Earendil e este era descendente das três casas dos Edain. E a ele foi dada vida longa mesmo em relação aos próprios Númenorianos, também agraciados com uma vida longa. Não só ele, mas todos os descendentes da casa real tiveram vida bem mais longa do que o restante do povo de Helena, a Terra da Estrela. Elros viveu, portanto, por 500 anos, dos quais 410 foram dedicados a governar a ilha de Númenor. Vamos então conhecer mais sobre o seu período como rei. Elros seguiu a estrela de seu pai, Earendil, para encontrar e fundar o reino de Númenor no ano de 32 da Segunda Era. Para referência, ele nasceu nos anos finais da Primeira Era, no ano 532. No Contos Inacabados é dito que ele levou consigo algumas relíquias de antepassados, que foram a espada Arandruth, que pertenceu ao próprio Elúthingal, rei de Doriath, que chegou a ilha através de Ellowing, a sua mãe. Além da espada, ele levou consigo o Machado de Tuor, o Arco de Bregor, da casa de Beor, e o famoso Anel de Barahir, único dessas relíquias a sobreviver à queda. Como rei, ele tomou para si um título em élfico, algo que se tornou tradição dali em diante. E o seu nome foi Tar-Miniatur, sendo ele o primeiro Alto Rei. Em seu reinado, alguns feitos foram mencionados. E alguns podemos supor que também foram feitos durante a sua regência, como a construção das principais fundações do Reino de Númenor, como a capital de Armenelos, juntamente com a sua Torre Real. E durante o seu reinado, a ilha começou a receber visitantes e presentes dos Elfos de Tol Eressëa, incluindo flores dos Jardins de Yavanna e mesmo uma semente de Celeborn, a Árvore Branca, que crescia também em Tol Eressëa. Essa amizade com os Elfos do Oeste foi definitiva para o futuro e prosperidade do Reino. Inclusive, um dos presentes mais importantes que foi fruto dessa amizade foram as famosas Sete Pedras, chamadas Palantiri. E no decorrer de sua vida, Elros teve quatro filhos. Vardamir Nolemon, Tindomiel, Manwendil e Atanalkar. Seu herdeiro ao trono foi o próprio Vardamir, que assumiu o reino após a morte do pai no ano de 442 da Segunda Era. Detalhe que Elros não morreu de velhice e, como o mais nobre rei, iniciou a tradição de livremente ceder o trono ao herdeiro mais velho e entregou a própria vida em paz e em vigor de corpo e mente. Mas o reinado de seu filho Vardamir foi bem curto, pois como Elros havia vivido por tão longo tempo, quando Vardamir assumiu o trono já era um homem também bem mais velho e decidiu por não exercer a função e ceder o cetro de Númenor e o reinado a seu filho Tar-Amandil. Mas, ainda assim, Vardamir é contado como o segundo rei de Helena, um reinado de duração de um ano antes de passar o cetro para o filho. Daí em diante, a casa de Elros reinou sobre Númenor até a eventual queda. Mesmo para os Númenorianos, os descendentes de Elros sempre tiveram vida mais longa e próspera e, como reis, sempre abriam mão da vida quando chegavam na velhice, enquanto o reino era nobre. Também da linhagem de Elros vieram tanto os reis, que mais tarde seriam perseguidos e capturados durante a época de Sauron, quanto os próprios últimos reis de Númenor, corrompidos na ilusão das mentiras de Sauron. Mas da linhagem dos fiéis foi de onde vieram aqueles que mais tarde reconstruiriam basicamente tudo o que foi perdido. Personagens como Elendil e seus filhos Isildur e Anárion, e muitas e muitas gerações depois, chegando até Aragorn Elessar. E novamente restauraria a nobreza e união dos povos, como vemos em O Senhor dos Anéis. Agora, um fato curioso é a dúvida sobre se Elros e Elrond se reencontraram. Há um trecho logo no texto da descrição da ilha de Númenor, no Contos Inacabados, que diz que, abre aspas, Mas quando os Edain primeiros arparam por sobre o Grande Mar, seguindo a Estrela até Númenor, cada navio élfico que os levava era guiado e comandado por um dos Eldar designados a Círdan. E após terem partido os timoneiros élficos, levando consigo a maioria de seus navios, muito tempo passou antes que os próprios Númenorianos se aventurassem em alto mar. Logo adiante, quando haviam passado 600 anos desde o início da Segunda Era, Veantur, capitão dos navios do reino reinado de Tar-Elendil, realizou a primeira viagem à Terra-média. Pois bem, os reis não se tornaram navegantes até bem tarde na história de Númenor, então Elros certamente não viajou de volta nem mesmo para procurar o próprio irmão. É um fato curioso, mas é igualmente triste. Sumarizando então, pessoal, vamos repassar por tudo o que aprendemos nesse estudo de hoje. Nós falamos sobre o primeiro rei e fundador de Númenor, Elros Tar-Miniatur. Descobrimos o período escuro onde ele nasceu, seus ancestrais e as razões que o tornaram a escolha óbvia para ser rei do Zedain. Entendemos como que apenas através dele o sangue tanto élfico quanto divino foi passado para os homens, tornando a casa real de Númenor a mais nobre entre todos os homens. Vimos como foi a fundação do reino e algumas das tradições criadas durante o seu período de nobreza, além dos bons frutos de amizade com os elfos. E vimos como que através de sua casa vieram tanto os fiéis que reuniram e restauraram a nobreza entre os homens, quanto os corrompidos e destruidores do reino. E vimos também como que através de sua casa vieram os fiéis que mais tarde reuniriam e restaurariam a nobreza entre o povo, desde Elendil e Sildurianarion até o próprio Aragorn Elessar. É um conteúdo digno de um rei, não é não? Pois bem pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não curtiu ou compartilhou, você pode fazer isso agora, nesse momento. Aproveite e nos sigam em nossas redes sociais, seja pelo Instagram ou pelo Facebook. E se quiser discutir um pouco mais, temos o nosso grupo de discussões no Dragão Verde. Por hoje então eu vou ficando por aqui pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.